Ceratossauro, ou lagarto de chifre nasal. Ceratossauro, ou conhecido como Primo e rival do Alossauro, é um dos dinossauros mais aterradores e mais implacáveis do seu tempo. Apesar de muitos acharem que ele é um dinossauro inútil, coisa que não é verdade, o Ceratossauro era um dos maiores e mais letais predadores do seu tempo. Porém, ele competia frequentemente de uma grande rivalidade com um parente bem próximo e que cientistas falam que eles eram até parecidos. Porém, o Alossauro era o principal vilão da história. O Alossauro era o valentão daqueles tempos. O Alossauro era maior, mais forte e mais aterrador, mas isso não diminuía o potencial do Ceratossauro. Os cientistas dizem que a luta entre eles era bem frequente. Tanto Ceratossauro, tanto Alossauro lutavam entre si entre várias e várias vezes. Um predador extremamente extraordinário e que apesar do seu tamanho ser de 2 metros de altura e o Alossauro ser de 3, isso não impede dele mostrar o seu potencial. O Ceratossauro tinha dentes incrivelmente alongados e corvados para trás para perforar e rasgar a carne. Dentes extremamente grandes para um predador. O Ceratossauro de Jurassic World barra Jurassic Park é o pior Ceratossauro que eu já vi. Eu preciso falar. Sua coloração é bem legal, a sua característica é legal, mas o que me irrita no Ceratossauro, ou pelo menos não é a culpa do personagem em si dos produtores, é que ele faz ele de um personagem fraco e inútil. Isso teve uma fama bem chata do Ceratossauro, que ele é apenas um dinossauro que não é bem aproveitado e nem sequer tem cara de ameaçador. Você olha para o Alossauro e vê, nossa que medo, mas você olha para o Ceratossauro e ele não dá medo em ninguém. Até o Carnotauro touro tem mais intimidância do que o Ceratossauro. Infelizmente eu gostaria que os produtores dessem mais destaque, mas infelizmente isso não acontece. E acredito que eu gostaria de um novo design. Sim, um design mais parecido com o da vida real e um visual mais assustador do Ceratossauro. O Ceratossauro é um dinossauro que eu gosto bastante e que, como eu já disse, ele é rival principal do Alossauro. Rival principal. E tipo, claro, ele perdia algumas vezes, mas teve casos pouquíssimos, mas teve casos que Ceratossauro matava um Alossauro. Então ele não é um predador fraco, apenas no universo Jurassic. O Ceratossauro do universo Jurassic Park é um dinossauro muito, mas muito bobão. Ele aparece, dá um oi e vai embora. Sinceramente, sua aparência é uma mistura de T-Rex com Carnotauro. Ele foi feito nas pressas. Ele nem ia aparecer em Jurassic Park 3. Enfim, o Ceratossauro com certeza deveria ter um design melhor, um visual mais alegre e um visual mais aterrador. Uma aparência que desse medo e que fosse bem melhor. Assim como foi o Alossauro da Batalha da Grande Rocha, um visual, apesar de ser maior e diferente, era bem mais assustador. E com certeza, esse personagem tem que ter um remodelo, porque sinceramente, o Ceratossauro merece muito mais do que ele tem. Na minha opinião, é um Ceratossauro, é um dos melhores dinossauros que eu conheci. Gosto bastante dele, mas é verdade que sejam ditas. É a decaída grande do Ceratossauro. Infelizmente, ele é conhecido, porém... Conhecido, porém, não é famoso. E aí é essa a pura verdade sobre o Ceratossauro. Ele é muito conhecido, mas, porém, não é famoso, pois... Quem lembra do Ceratossauro, às vezes? Se eu pergunto... É sem caô. Já aconteceu, às vezes, de eu perguntar... Ei, cara, você conhece o Ceratossauro, aquele dinossauro e tal? A pessoa falou... Ceratossauro não é aquele que apareceu no segundo filme? Eu falei... Não, mano, aquele é o Alossauro. Mano, ninguém sequer lembra do Ceratossauro. Ele tem que ter um desenvolvimento mais legal, que dê uma importância melhor. Senão ele vai ficar parecendo aquele dinossauro que morre pra mim. Tipo, o tempo todo, que ele morreu bem feio, né? Tadinho dele. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aí embaixo o que você achou sobre o Ceratossauro. Acho que ele deveria ter uma remodelagem. E também um novo destaque, uma forma de antagonista em algum próximo filme ou temporada. Eu particularmente queria que sim. Valeu. Falou. Falou.